O último bloco do Todas as Coisas, eu vou abrir este terceiro bloco perguntando para você, Dinamar, se está certo essa postura dos pais que repetem uma educação que eles receberam, independente dela ser culturamente aceita. Por exemplo, vem pai que fala, vai apanhar sim, eu apanhei e não morri, vai ter que comer o que eu mando sim, porque eu comi e aprendi a comer de tudo. Está certo isso? Não. Não vejo como correto não, porque nós precisamos, a gente tem que estar o tempo todo atualizando, não é verdade? Eu nasci em 1965, e hoje, naquela época, eu podia brincar na rua, na porta, hoje eu não posso. Então, o mundo hoje é outro, a tecnologia hoje está aí, enfim, a gente precisa se atualizar, daí entra de novo a tecnologia nos relacionamentos. Então, eu não posso ficar repetindo esse padrão e desconsiderar todo esse campo que eu vivo, todo esse contexto que meu filho vive, a escola é diferente, já exige, tem demandas diferentes. Então, eu preciso, pelo menos, ser flexível para pensar sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, a criança é um indivíduo, ela tem gosto, ela tem vontade. Como eu disse, ela é um ser, né? Ela é um ser singular, ela sabe pensar, ela sabe sentir. Existe até uma crítica, quando a criança vai ao médico, criança de 10 anos, senta lá, o médico pergunta para quem é que a criança sente? Para a criança ou para a mãe? Para a mãe. Para a mãe, como se a criança não soubesse falar, né? E daí, chega, por exemplo, já passei por essa situação de estar em um bar, em um restaurante, chega um repórter, fulano de tal, estou eu, o esposo e uma criança, já de 10, 11 anos. O repórter pergunta alguma coisa para mim, para o esposo, passa por cima da criança e vai embora. Então, é um ser invisível. A criança precisa ter visibilidade e precisa dizer não. Por exemplo, como é a minha área, eu nunca consigo deixar de citar. O abuso sexual, ele só vai ser minimizado, eu não digo instinto, né? Porque aí parece que tem uma utopia. Quando a criança puder dizer não. E ela vai aprender a dizer não onde? Dentro de casa. Mas se o pai e a mãe não podem ouvir um não e conversar, procurar saber por que do não, e de repente ceder, né? Edna Mar, a pergunta do Mário Sérgio, do setor aeroporto, ele fala o seguinte, tenho dificuldade de falar sobre sexualidade com meus filhos, qual é o melhor caminho? É, você está falando desse assunto. Falar, né? Falar, sim, de acordo com a idade deles. Eu tenho que usar a linguagem com a criança, aquela que ela possa compreender. E também, assim, a conversa tem que ser no nível da idade. Se eu vou falar com a criança de 4 anos, o que eu vou explicar? Existe aqui o menino, existe a menina, existe isso, existe aquilo, né? Vou explicar o básico dentro de uma linguagem que não vai ser ruim para ele. Então, na medida que a criança vai crescendo, eu vou falando em uma linguagem que ela entenda. Pode ler sobre isso e explica até onde ela achar que a criança vai, que o filho vai absorver. Que não vai ser prejudicial, por exemplo, não vou falar de um sexo explícito, né? Vou falar de coisas que a criança entende. Então, isso é de acordo com a idade. Como deixar a criança falar não? Isso que você disse é uma coisa muito interessante. Se a criança não aprende a falar não, ela não vai falar não. Se ela não aprende em casa, se ela não pode falar em casa, ela não vai ter que saber falar para o professor, para o amiguinho, etc, etc. Como deixar que a criança manifeste o que ela sente sem perder a autoridade? É o diálogo, né? Eu não preciso ser autoritária para que eu permita que meu filho expresse os sentimentos, a opinião dele. Mamãe, eu não quero comer verde, né? Então, por que você não quer comer verde? O que você sente? O que você acha do verde? Então, eu não quero. Assim, teve alguma coisa que você não comeu na sua infância? De jeito nenhum. Eu? O verde? E seus filhos comem o verde? Agora está começando a comer. Então, assim, a criança tem o direito de escolha, né? Filho, eu quero que você use esse sapato. Não, mamãe, eu não quero usar esse. Eu quero usar aquele. Não, mas eu quero é esse. É, as coisas negociáveis, né? É, porque eu vejo crianças, às vezes, de 5, 6 anos, que não sabem escolher o que vestir. Eu nem sei a idade certa, mas que eu já esqueci. Mas porque os pais não deixam. Exatamente. Antes, não. Você vai vestir essa roupa com esse sapato. Que é a autonomia. A gente quer que a criança ande bonitinha. Você não vai deixar... Eu nunca esqueço uma vez que eu vim trabalhar na televisão, tinha uma festa de aniversário, e eu deixei meu marido pra arrumar as crianças. Porque eu cheguei no aniversário, eu queria morrer. Eu queria sair correndo. Eu queria pegar as crianças e levar de volta. Porque ele deixou elas escolher. Ele vem com uma blu, uma listra em cima, bola embaixo, uma coisa assim. Tinha nada a ver. Isso é uma posição. É, mas ele virou pra mim e falou assim, mas eles quiseram, eles escolheram. É difícil pra mãe, a gente que quer fazer a coisa certinha, né? Eu falo que a autonomia, a gente pode fazer uma analogia com um músculo, né? O músculo do nosso corpo. Se a gente não exercitar, ele não vai desenvolver. Só que existe essa questão. Até onde a autonomia vai e o que tem que ser interferência do adulto? E aí eu volto naquilo que ela colocou. O diálogo, a explicação. Aqui no seu guarda-roupa, nós temos essas roupinhas, que é a roupinha de ir pra escola. Aqui tem as roupinhas que é pra ir pra festa. Esse tênis, qual que é o tênis seu preferido? Aquela que eu falei no começo do programa. Tem as coisas que são negociáveis e as coisas que não são negociáveis. A escolha de um tênis pode ser negociável. Eu tô dando autonomia pra criança se sentir bem. Lá em casa eu tenho dois gêmeos idênticos, né? Até mais ou menos dois anos, por aí, eu conseguia. Colocar eles iguais. Exatamente. Hoje, cada um tem sua preferência. Tem um que gosta do preto e tem outro que gosta do azul. Tem um que quer o tênis marrom e tem um que quer o tênis preto. E eu sempre... E parece pra mim que se eles não tivessem iguais, o povo ia perceber que era gêmeo. Então eu tinha que colocar igual. E são idênticos, né? Mas o que que é isso? Esse exemplo da roupa é um exemplo, assim, grosseiro. É só pra dar, né? Mas isso pode ser no diálogo. Ou então, assim... O pai determinou que será assim em casa. Claro. Mas a criança discorda totalmente. Então eu preciso pelo menos ouvir essa criança. Ela tem voz, né? Por que que você acha, meu filho, que não funciona assim? Vamos conversar. De repente a criança tá certa, não é verdade? E a questão do verde, né? Por exemplo, eu já vi uma coisa que eu achei muito interessante. Porque geralmente a criança não gosta de salada mesmo, não. Tá bom. Você não gosta disso, mas você... Vou fazer com muita variedade, você vai escolher duas. Pelo menos experimentar. Negocia, né? Negociar. Experimentou, não gostou. Tá bom. Você não vai comer agora, mas à noite eu vou pegar essa verdura, vou fazer uma sopinha e nós vamos comer essa sopinha. Então, assim, é uma forma de você fazer a criança aprender a comer sem criar. um clima de guerra dentro de casa que acaba ficando tudo mais difícil, né? Com certeza. A Mélia. A Adriane parabeniza a Edna Mar pela sua linha de raciocínios. Ele gosta muito. Obrigada. E o Joaquim, do setor negrão de Lima, fala o seguinte, meu filho tem sete anos e até hoje já pediu... E até hoje ainda não deixei ele dormir fora de casa, mas já pediu várias vezes. Ele já tem maturidade pra dormir fora de casa? Pergunta pra Edna Mar. Não. Não. Isso é uma decisão da família, né? Olha, eu tô adorando, porque geralmente o psicólogo não fala sim ou não. Eu sou ótima no não. Não, mas assim, cada família tem aí seus critérios, seu modelo de educação. Mas veja bem, o negócio hoje tá difícil, não tá? Como eu disse, na nossa época, na minha época, na sua, talvez na sua, a gente brincava na porta da rua. Hoje você não pode. Essa questão, gente, principalmente do abuso sexual, isso preocupa muito, muito. Então, eu trabalho nessa área desde 2009. Fiz meu mestrado dentro dessa área. Então, você vê cada coisa assim. Sabe, você fica neurótico. Não deixe seu filho com ninguém. Porque uma criança de 7 anos, ela não consegue se defender. Nem desse, nem de outro abuso. Não é só o abuso sexual. Tem o psicológico, tem a negligência, né? Então, assim, de repente eu confio muito em você e no seu esposo. Mas eu não sei quem vai na sua casa. E, infelizmente, a palavra confiança hoje tá, assim, muito debilitada. Nessa, quando se trata de filhos. Né? E muitas vezes você acha que conhece o outro, porque você encontra todo dia na porta da escola pra deixar seus filhos e eles se tornaram amigos. Mas, exatamente, vamos usar só a questão da negligência. Às vezes você não sabe como é isso dentro de casa. Exatamente. Não é? Então, assim, é mais, nós vivemos épocas mais difíceis em relação a isso. Eu não sei se caberia aqui, né, eu dizer isso. Mas, por exemplo, eu já tive casos de crianças que um menino de 7 anos botou o de 6 pra fazer sexo oral com ele. Entre eles, né? Então, é um jogo. Enquanto é criança, é um jogo. Mas o de 7 tá aprendendo onde? Ou ele está vendo ou estão fazendo com ele. Né? Então, você expõe seu filho a riscos que depois não tem... vai pro psicólogo, né? Tentar minimizar. A Maria Badia, do Jardim América, tá perguntando aqui a partir de que idade deve ser dada a mesada para as crianças e com qual frequência? Você já dá a mesada pro seu filho? Não tem jeito nenhum. É tão bem novos, né? É aquilo que eu falei, né? Tu tem que ser... qual que é o objetivo dessa mesada? Qual que é a necessidade que essa criança tem de receber um dinheiro, né? É de 3 anos. Mas, mas velho dá pra... Sim, então, é no sentido de eu ensinar meu filho a poupar, a não desperdiçar, a ele saber que aquilo ali tem um valor. A gente precisa entender qual que é o contexto dessa mesada. Nesse sentido, tudo bem. Nesse sentido, sim. Se tiver um... uma questão pedagógica de ensinamento, olha, pra você... Você quer dinheiro toda hora, você quer picolé toda hora, isso custa dinheiro. Papai e mamãe falam pra você que não tem como dar toda hora porque custa dinheiro, a gente trabalha. Então, agora você vai ter seu dinheiro pra você entender que pra comprar esse picolé, você vai tirar tanto da sua mesada. Então, trazer essas noções pra criança, então a gente precisa entender, né? Qual que é o objetivo dessa mesada? Agora tem pai que vai lá e fala, ah, vou te dar 200 reais, tchau. Vai lá pro shopping. Meu pai, antigamente, fazia assim, a gente no mercado, ele falava que você tem 10 reais, você compra o que você quer, as besteirinhas, né? Na época, 10 reais dava pra comprar muita coisa, né? Então, assim, eu aprendi a lidar com dinheiro, tanto é que, né, graças ao meu pai, a gente atravessa o rio com sorrisão na mão e não derrete, porque é economia total. Então, ele me ajudou a desenvolver essa questão financeira, assim, nesse sentido. E dando, me dando autonomia de escolher o que eu poderia fazer com aquele dinheiro, mas mesada eu nunca tive. Eu sempre tive assim, ah, vamos no mercado, então você vai ter isso. Vamos no shopping, então você tem tanto pra você fazer o que você quiser ali naquele momento. Então, eu acho, assim, que eu vou replicar isso, porque eu achei que foi talvez um sucesso aqui comigo no Miguel. Vamos ver se vai dar certo. E aí tem aqueles pais que dão a mesada, mas também vão no shopping e compram tudo, né? Eu tô te dando a sua mesadinha, mas quando vai no shopping com a mãe, compra tudo que pode. Gente, eu tenho dois minutos, mas eu não posso deixar, não posso terminar o programa sem fazer uma pergunta. Bater ou não bater? Dar ou não bater? Bater que eu falo é um tapinha, né? Uma correção aí, ninguém fala em machucar uma criança, né? Mas bater ou não bater? Rapidinho pra gente. Ah, existem uns momentos que... O tapinha não, mas você pega lá um... Um cacetinho, né? Um chinelinho, tô brincando. Uma palmada? É. Tem momentos que eu acho que cabe sim, né? O importante é que os pais têm que ter esse poder de limite. Então, se o diálogo não funcionou, se os acordos não funcionaram, vai uma palmadinha, né? Tá certo. Eu não vou nem perguntar pras meninas se elas fazem isso, não, porque... Com três anos, pode fazer isso, não, né? A Cela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila. Agradeço. Edna Amar, foi um prazer receber você. Obrigada, Darmélia. Boa noite, né? Um abraço pra todos que participaram e até segunda-feira. Ó, se você ficou em dúvida em alguma coisa que a gente falou aqui, veja o reprise deste programa no sábado, às sete horas. Até a próxima segunda. Lá, 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 lá.